Magia do Lar. Grande variedade de soluções em textos de lares, artigos de decoração e utilidades das marcas Creative Tops e Wildo3. Artigos perfumados para a casa das marcas Boulé Dolor, Lamp BRG, Arumas com Arte e Yankee Candle. Carroceis e caixas de música da Music Box World. Miminhos para criança. Visite-nos na rua Vasconcelos e Castro nº 94, em Vila Nova de Famalicão e na rua Ângelo de Andrade nº 97, nas antigas instalações do Banco Espírito Santo em Santo Tirso. Queremos os Correios! Queremos os Correios! Queremos os Correios! Queremos os Correios! A nossa grande preocupação neste momento são as famílias, claramente, mas também as empresas. Esta estação de Correios existe há mais de 80 anos, tem sempre muito movimento, temos conhecimento que dá lucro, temos aqui alguns empresários connosco, temos também aqui os presidentes de junta das freguesias aqui vizinhas, estimamos que cerca de 20 mil pessoas são servidas por esta estação de Correios, é fundamental e convocámos hoje esta vigília pacífica para mostrar o quanto nós queremos este serviço em Ribadaba. E com esta gente toda aqui nós sentimos-nos ainda mais confortáveis para falarmos com o CTT e eles analisarem a situação de Ribadaba com mais pormenor. Estamos todos surpreendidos também por esta notícia do encerramento, não é? Estamos todos surpreendidos e eu só tomei conhecimento no dia 2 de janeiro, foi uma forma muito triste de começar o ano, e completamente inesperado, e foi tão inesperado que eu tenho conhecimento que as empresas renovaram os apartados há pouquinho tempo. Por onde vão estas empresas? Vão gastar mais dinheiro, vão para mais longe, não estamos em tempo de dificultar a vida, nem às famílias, muito menos às empresas. Susana, já está agendada alguma reunião com a quadrigação do CTT? Sim, temos uma reunião agendada para a próxima segunda-feira e quando lá chegarmos à reunião falaremos de uma forma ainda mais confortável por sentirmos que a população das freguesias vizinhas está connosco e que isto realmente faz muita falta. E eu espero convencê-los a chegarmos a uma solução, claro, a manutenção aqui neste edifício, e se calhar eles trazerem outros serviços para cá, para este espaço e nós dispostos a colaborar com eles.